Olá, este é mais um programa conversa com o meu povo. Nós estamos refletindo sobre a importância da promoção de processo na catequese e na pastoral. Na semana passada nós refletimos sobre a importância de não só promovermos atividades como adolescentes, jovens ou adultos das nossas paróquias através das nossas pastorais, mas sobretudo estimularmos o desenvolvimento de processos. Falávamos, por exemplo, da experiência de Samuel, da experiência de crescimento de João Batista, da experiência de crescimento do próprio Jesus, Paulo e Pedro. Então nós vamos continuar hoje essa reflexão. Vamos iniciá-la então com esse viés de aprofundamento daquilo que significa a fé. Façamos isso com os jovens sobretudo. Nós corremos o perigo de fazermos tantas atividades das nossas paróquias, das nossas pastorais, movimentos, grupos, comunidades e não estimular o verdadeiro crescimento na fé. Amadurecimento, consciência de ser igreja. Isto aqui é fundamental. Se promovemos tantas coisas, né, quantas e tantas atividades com os nossos adolescentes, jovens e crianças, mas não despertamos a beleza do processo de crescimento, processo de desenvolvimento na fé, aí fica tudo muito difícil. Corremos o perigo de nos cansarmos com tantas atividades e não desenvolver a nossa consciência de sermos pessoas humanas, filhas de Deus, irmãos comprometidos no discipulado de Jesus, envolvidos e partícipes da igreja e promotoras do reino de Deus. A fé não é um produto, um produto acabado, um produto pronto que nós já recebemos, como nós fazemos quando vamos, por exemplo, ao comércio, mas a fé é uma experiência e por ser uma experiência, ela deve dinamizar a nossa vida, deve dinamizar a nossa vida por inteiro. Isso é necessário ser bem-entendida. A fé, ela deve ser compreendida, compreendida como uma realidade, uma energia que dinamiza a nossa vida, que envolve a totalidade das nossas dimensões, por exemplo, a dimensão intelectual, o nosso pensar, a dimensão afetiva, o nosso sentir, a dimensão das nossas mãos, nossos pés, ou seja, a dimensão moral, o que nós tocamos, o que nós fazemos, para onde nós vamos, essa é a beleza do dinamismo da fé. Então, sempre pense a sua fé com uma energia que lhe coloca em movimento, em processo de crescimento. Caso contrário, ela será reduzida a um ato religioso, litúrgico e pronto, e basta. Ou seja, a fé passa a ser simplesmente uma experiência estanque, separada na sua vida, na nossa vida e isso não nos leva a lugar nenhum. Por falar em crescimento, em desenvolvimento, em processo de crescimento na fé, eu gostaria de comentar quatro processos importantes, que não podem ser negligenciados na ação pastoral da igreja, na catequese, na pastoral juvenil, em qualquer lugar onde nós estejamos. Esses quatro processos que nós iremos aprofundar são, o primeiro é o processo de humanização, nós vamos refletir depois. O segundo é o processo de discipulado, crescer como discípulo de Jesus. O terceiro processo exigente é o processo de consciência eclesial. E o quarto é o processo de compromisso com o reino de Deus. Vamos aprofundar com calma o que significa cada um deles. Então, o primeiro processo é o processo de humanização. A fé deve nos humanizar. Vamos bem compreender o que significa a fé deve nos humanizar. Bem, a fé deve nos levar a uma primeira consciência, a consciência de que nós somos criaturas de Deus, muito mais, somos filhos de Deus e enquanto filhos, nós somos chamados a viver de um determinado modo. De qual modo? De acordo com a vontade de Deus. Deus nos chama a viver de acordo com o seu modo de pensar, de pensar-nos, como ele nos pensou. Aí que vem o termo vocação. A nossa vida se torna um encontro com a vontade de Deus. Deus tem projetos para nós. quando falamos de humanização, significa desenvolvimento de todas as nossas capacidades, das capacidades humanas, das nossas potencialidades. Quantas vezes nós ficamos com capacidades atrofiadas? Por exemplo, não desenvolvemos a capacidade de amar, a afetividade. capacidade. Precisamos crescer na capacidade de relacionamento com os outros, que é a sociabilidade. Estamos somente no primeiro processo. É muita coisa. Estamos aprofundando o que significa ser gente. Capacidade de amar, capacidade de se relacionar, capacidade de pensar. Quantas pessoas nunca usufruíram da beleza dos próprios recursos intelectuais. E com isso, ficam atrofiados. Mente atrofiada, coração atrofiado, relacionamento atrofiado, incapacidade de se envolver e promover aquilo que é bom. Então, esse compromisso de humanização é muito sério. Mas ainda gostaria, nesse primeiro processo, lembrar, por exemplo, da encarnação. O Filho de Deus, para salvar o mundo, se faz humano? Se faz humano sem deixar de ser Deus. Esse primeiro compromisso de humanização exige também que nós nos nos façamos humanos. Nós somos da espécie humana, mas nós nos fazemos humanos através das nossas capacidades de pensar, agir, se relacionar, amar e assim por diante. Vamos agora ao segundo processo. O primeiro processo, então, foi aquele de humanização. O segundo processo é o processo de consciência de discípulo de Jesus. Vamos passar agora para o segundo processo exigente da ação pastoral da igreja, que deve ser desenvolvido. Trata-se do estimular a experiência do discipulado de Jesus Cristo. A palavra discipulado vem do vocábulo discípulo. O que significa ser discípulo? Ser discípulo significa a consciência de ter o mestre, o mestre que tem as suas exigências, o mestre que tem o seu dinamismo de vida, o mestre que tem proposta, o mestre que tem os seus mandamentos. Nós temos um mestre, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mestre. Então nós devemos, antes de tudo, conhecer a pessoa de Jesus Cristo para dizer, eu tenho um mestre. E conhecer significa buscar informações, informações históricas. significa ler a vida de Jesus. Falar de informações históricas significa pesquisar, procurar saber quem ele foi, onde viveu, como pensava, quem eram seus parentes, em qual contexto, o que ele propôs, o que ele fez, qual era a sua mentalidade. se nós não buscarmos informações exatas sobre Jesus, nós não iremos de forma alguma crescer na consciência de fé. Esse segundo processo é muito exigente, conhecer Jesus Cristo. Meu amigo, eu lhe pergunto aqui mais uma vez, porque eu já fiz essa pergunta. Você já leu a vida de Jesus? Você tem informações históricas sobre Jesus concretamente? Você já leu a vida do seu mestre, do seu salvador? Se houvesse um teste, uma prova de Cristologia sobre a vida de Jesus, que nota você ganharia? Nós só poderemos conhecer a pessoa de Jesus se nós formos aos Evangelhos. Vocês sabem quais são os quatro Evangelhos, não é verdade? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois é, é necessário recorrer aos Evangelhos para absorver as informações sobre a vida de Jesus. Se nós não fizermos isso, dificilmente nós iremos passar para um outro processo. Primeiro, é ser pessoa humana saudável. A fé nos faz humanos e humanamente saudáveis. A fé deve nos levar a conhecer o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que é necessário conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. E quem conhece a verdade se torna um homem, uma mulher, uma mulher liberto e liberta. Olá, estamos com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós estamos falando hoje sobre a importância de fazer processos de crescimento na fé. Nós estamos aprofundando o que significa fazer processo, significa crescimento, desenvolvimento e não ficar com uma fé atrofiada, como se fosse algo recebido no batismo e que continua daquela mesma, daquele mesmo tamanho. Nós refletimos sobre alguns processos importantes, como o primeiro processo é aquele da humanização. A fé nos faz mais humanos. A fé deve nos levar a crescer em humanidade. E nós crescemos em humanidade, desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas potencialidades. O segundo processo importante, necessário, que brota da fé é o processo de discipulado de Jesus. Somos chamados a crescer na consciência de sermos discípulos de Jesus, conhecendo o Mestre. E falávamos importante da necessidade de conhecer a pessoa de Jesus, de ter os evangelhos nas mãos. E não ficar com aquelas ideias arcaicas, aquelas ideias longe de alguém que não tem realmente informações exatas, porque sempre ouviu falar dele, mas nunca foi às fontes. Um terceiro processo da ação pastoral da igreja que deve ser estimulado e desenvolvido é a consciência consciência de vida eclesial, consciência comunitária. Essa consciência de vida comunitária é muito importante. Aquele que foi batizado, foi batizado em uma comunidade. É a comunidade que acolhe o novo integrante. Sobre essa questão da consciência de vida eclesial, que exige participação, engajamento, envolvimento, amor, vínculos afetivos, é muito sério e necessário. Quantos e quantos batizados, eu estou falando de católicos ao menos, nunca cresceram na consciência de ter um vínculo eclesial, um vínculo com a própria comunidade, vínculo com aqueles com os quais convive, porque não participa tantas vezes, não é verdade? Quantos são aqueles batizados católicos que não conhecem a própria igreja, não conhecem a estrutura eclesial, não conhecem o dinamismo da própria igreja, não conhecem quantos pastorais têm, não conhecem quantos serviços nós oferecemos. Nós estamos numa situação de profunda ignorância eclesial. Por quê? Porque são pessoas tantas vezes misseiras. Misseira é aquele que só participa da missa, mal o padre está dando a bênção final e ele já está lá na porta de saída. Consequentemente, não vai conhecer a igreja, não vai saber como ela está estruturada, quais propostas tem, não vai se sentir parte integrante dela, só vai para participar de um culto, de um momento, mas tem um vazio de vida fraterna. Não pode haver uma fé verdadeiramente cristã que não seja uma fé que tenha um profundo vínculo comunitário. Portanto, este é um dos grandes desafios da pastoral. Promover para cada católico que assume o batismo um processo de envolvimento e encarnação na estrutura da própria comunidade. Porque sem comunidade, nós nos tornamos egoístas, individualistas, vivemos numa ilusão. Sem comunidade, a nossa vida de fé se torna intimista profundamente. Portanto, começa a se questionar como está a qualidade da sua vida de fé, de discípulo de Jesus, inserido, inserida numa comunidade concreta. É necessário. Participe, se envolva, se engaje, não fique de fora. Não seja misseiro, não seja misseirá. Há um outro processo muito exigente que brota da fé. É o quarto processo. Então, falamos, estamos falando de processo. O primeiro processo do qual nós falamos é o processo de humanização. A fé tem que nos levar a sermos mais humanos. A fé deve nos levar a um processo de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Segundo processo. Terceiro processo. A fé deve nos levar a crescer no envolvimento com a igreja. Portanto, conhecer a igreja, amar a igreja, se envolver, ser membro da igreja, participante da igreja, engajado na igreja. O quarto processo é muito mais exigente. Trata-se do processo de promoção da paixão pelo reino de Deus. Paixão pelo reino de Deus. Significa o quê? Significa se tornar testemunha. Testemunha significa aquele que está disposto, aberto ao martírio, porque ele luta. Testemunha é aquele que luta. Testemunha é aquele que abraça a responsabilidade. Testemunha é aquele que se predispõe para servir. Testemunha é aquele que persevera no bem, nas responsabilidades sociais. Essa paixão pelo reino de Deus é muito importante. Essa foi a atitude de Jesus. Esse foi o grande compromisso de Jesus. Quanta paixão Jesus tinha pelo reino de Deus. E como se expressava? Nos discursos? Não. Nem tanto. Se expressava, sobretudo, na acolhida aos pobres, aos excluídos, endemoninhados, cegos, surdos, mudos. Os excluídos do seu tempo. Ele ia ao encontro deles. Os libertava. Estava no meio deles. Saía do centro. Ia à periferia. Denunciava males. Se encontrava com autoridades. E Jesus provocava profundamente as autoridades. Jesus denunciava males. Que alegria! Esse é o grande desafio cada vez maior para nós cristãos. A paixão pelo reino de Deus vai nos levar sempre a cultivar grandes ideais. Que eram os ideais de Jesus. Os ideais, por exemplo, da justiça. Os ideais da paz. Os ideais da transformação social. Os ideais da vida digna para todos. E quantos desafios nós temos hoje, como menta para a nossa luta, como compromisso com o reino de Deus. Por exemplo, a luta contra a corrupção. Você está contente com a corrupção? Certamente não. A luta contra as injustiças. Quantas formas de injustiça nós temos hoje? A luta contra a exclusão. Todas as vezes que nós abraçamos essas grandes causas, como consequência da nossa fé, seguindo Jesus Cristo, nós estamos vivenciando o compromisso do reino de Deus. Bem, esses foram os quatro compromissos. Quatro grandes processos que exigem de nós esse envolvimento com a beleza da nossa fé. Portanto, não basta participar da igreja, não basta participar das missas, não basta ter uma série de atividades na catequese, não sei, ou nas missas, nas novenas, não basta. Não basta ficar no núcleo, dentro do âmbito da liturgia. É necessário lutar por um mundo melhor. E quando esse processo não acontece? Quando esses processos não surgem, não se concretizam, quais são as consequências? quando em uma comunidade não há esses processos, surgem alguns males, diversos males bem precisos. Veja só, um primeiro mal é o devocionismo. O devocionismo é o mal que nos leva a colocar um santo no lugar de Jesus Cristo. Tira Jesus Cristo e coloca o santo. e o pior é que o devocionismo centra a sua atenção não na vida do santo enquanto discípulo de Jesus, mas simplesmente nas orações ao santo. Os santos são intercessores? O foco central não é o discípulo, mas é o mestre. Eu não estou aqui negando a devoção aos santos, estou falando do mal do devocionismo, aquele que nos leva a tirar Jesus Cristo do centro e não pensar o santo como intercessor, como discípulo, aquele que conheceu Jesus Cristo, que o seguiu, que deu a vida por ele. Cuidado com o devocionismo. Nunca coloque o seu santo na frente do santo maior que é Jesus Cristo. Um segundo problema muito sério que há nas comunidades que não fazem esse processo, pode ser jovem, criança, adulto, ou qualquer pastoral, é o problema do intimismo. O que é o intimismo? O intimismo é o fechamento. O intimismo é a negação da caridade. O intimismo é viver sem a comunidade. O intimismo é viver sem a perspectiva do compromisso social. O intimismo é viver sem a consciência de fé de fé que deve se tornar compromisso social, comunitário com o mundo melhor. O intimismo é dramático. Quem conhece a Jesus Cristo vai perceber que ele não tinha nada de intimista. Muito pelo contrário. Profundamente aberto à salvação da humanidade. um outro compromisso, um outro mal, uma outra consequência delicada, é a superstição. Quem não fez um processo de crescimento na fé se torna supersticioso. Portanto, vai começar a usar objetos religiosos como se tivessem poderes mágicos. Vai fazer certos ritos para querer algum benefício. A superstição ela é séria. Quem é supersticioso é porque não chegou a fazer um processo de crescimento na fé. Um outro mal que vem que é consequência da ausência de processos de crescimento na fé é o fundamentalismo, é o legalismo. O fundamentalismo e o legalismo são atitudes consequentes de quem fica simplesmente na letra e não percebe que na letra, no texto, há uma mensagem, há um rumo, há uma direção. E termino. Eu colocaria também o liturgismo, o ritualismo. Quem não fez processo de crescimento na fé fica só nos ritos, fica só na liturgia. uma liturgia sem vida, uma liturgia sem espontaneidade, uma liturgia rígida. Tudo isso exclui o dinamismo da salvação. Que Deus nos conceda a graça de bem compreender a beleza da nossa fé. Abençoe-os o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. do Senhor do Senhor do Senhor e o Espírito Santo. Tchau.